Copa do Brasil se crede 2023, é futsal, é bola pesada E tá rolando a bola pesada, começa esse jogão Primeiras movimentações já do jogo com o Magnus Aí o François foi apertado pelo Kevin Recebeu, o Kevin tentou a tabela, vai conseguir chegar o Henrique, aliás o Hernani E tem contra-ataque pro Magnus, pepita com o Ernesto, chega bem João Silveira O Henrique conhece bem né, o Magnus Sorocaba era jogador do Corinthians Então além das competições nacionais, nas regionais também enfrentava esse time Mas já tá ali no banco pra se acalmar Mais João Silveira na cobrança, tentou o chute, François Tentava o Lucas Gomes, olha o Rony recebendo na frente, François pra fazer a defesa Recebe o Anjinho, cria da base também Pede a bola o Igor Costa, vai sobrando para o Lucas Gomes Pede um gol incrível fixo do Magnus E posicionado também está o Elisandro, camisa de número 99 Só esperando aquela bola cruzada na segunda trave Vem Rodrigo, pra batida, vem pra pancada Rodrigo Gol Gol Do Magnus Na pancada do Rodrigo Abre o placar no Centro Eventos Karl Hansen O Willian ainda toca na bola Mas ela vai morrer no fundo das redes Um para o Magnus Zero para o Joinville Recebe de novo o Pepita Os dois já se conhecem muito bem Vem o Ernesto Ia tentando o passe na frente Em progressão para o Pepita Mas fica com a bola O Joinville E a Eder Lima Passou pelo marcador A bola perigosa do Eder Lima A finalização de Canhota Olha o drible em cima do Rodrigo Pepita Rodrigo Lá atrás vem o François Vai tentar daí, François Abre pro Pepita Tá sem marcação Vem o Pepita Gol Do Magnus Está decretada a lei do ex No Centro Eventos Karl Hansen Sem marcação Recebe o Camisa 88 No passe do François Sai do Hernani E solta a bomba No canto superior Do goleiro William Abre 2x0 no placar Faltando 6x46 Para terminar o primeiro tempo Aí o Joinville trabalha a bola Rafinha Rony Rafinha escorregou a bola Vai sobrar pro Alessandro O William milagrosamente Faz a defesa Que bola pega o William Kevin Acompressa o Joinville Renatinho tentando giro E agora reclama de falta O Renatinho Na frente do Robson Tá dizendo que não foi nada O Robson Hábito de número 2 A torcida foi a loucura com ele E joga pra cima O François se livrando da bola São os últimos 2 segundos de jogo No primeiro tempo Coloca lá pra frente o Rony Não tem tempo pra mais nada Fim da primeira etapa Vitória do Magnus Parcial 2x0 no placar Começando com o Rodrigo Soltando a bola pro Pepita Aí o Genaro Tentou o passe por cima O Genaro Vai disputar ali no meio O Oginho Hernani Tocou nela O Pepita vai sobrando pro Rodrigo O William pra fazer a defesa No limite da grande área O William aparece pra fazer a defesa Cara a cara com o Rodrigo Aí no lance de novo pra você Soltando a bola com o William Se adianta o William Recebe de novo o Anjinho Trabalhando a bola com o João Silveira Tá na quadra ofensiva o Joinville Aí pra cima do Rodrigo O João Silveira Trouxe pro meio pro chute François Tão Do Joinville Pra explodir o Centro Ventus Hernani camisa 8 No rebote do François Depois do chute do João Silveira O camisa 2 do Magnus Não segura E Hernani esperto Coloca no fundo do gol Faz um Para o Joinville Dois Para o Magnus O reclamando o lateral Joinville fica com ela O Rony Vai pra cima do Rodrigo Passa pelo Rodrigo Foi pro chute François Pra fazer a defesa Só melhor a companhia Vem o Joinville Sai velocidade O Magnus Sai do gol William Tenta por cima O Ricardinho Vai sobrando pro Ernesto Aparece o Kevin Bola do Pepita E agora a falta Do Ederlin Aí o Ricardinho Adianta a marcação Joinville Renatinho Com Lucas Gomes Vem o Magnus Trouxe pra Pernan Esquerda Soltou pro Ernesto William Pra fazer mais uma boa defesa Lá na frente Éder Lima Ele e o Lucas Gomes Tentavam um passo Éder Lima pro Rony Sai do gol François E aí fica pedindo atendimento Aí os comentários Da Drica Evarini Tem o Joinville Com o William François Tá sem goleiro Vai tentando colocar Lá no fundo Sai pela linha de fundo Pra sair com a quadra Mais limpa Já que o Magnus Estava todo na quadra De ataque E preferiu fazer Aquele passe De lado Pra tentar a movimentação Vai lá Aí Hernani Passa pelo marcador O Hernani Incrível Essa bola Passa por todo mundo Passa pelo Rafinha Faltou acho que Meio centímetro Pro Rafinha Encostar nessa bola Enquanto o Magnus Tenta realmente Fazer essa pressão Empurrar o Joinville E obrigar o Joinville A ficar preso Naquela movimentação Aí o Léo Fez o corte Duas vezes O Léo Vai pro chute João Silveira Tem toque ali No meio do caminho Do Lucas Gomes E jogada do Léo Em cima da marcação Se eu não me engano Era o Genaro Que tava ali Era o Ernesto E vai pra cobrança O Rafinha Lá do outro lado O João Silveira Grave Que pancada Do João Silveira Não está errado É preciso usar Todas as armas Num jogo como esse Tem o Joinville Com o William Franço Ah pra fazer a defesa E o William Lá no ataque E aplaudido Por parte da torcida Aqui no Centro Eventos Essa mudança Nessa entrada Do Deivão No lugar do William Aí o Rony Se adiantou O Rony Vai pro chute Franço Ar incrível Goleiro Do Magnus Vai pra cobrança O Rafinha Vem pro contra-ataque Três contra um Vem o Ernesto Soltando pro Pepita No meio do caminho O Léo Pra fazer o corte Troca passes Do Joinville Léo Éder Lima Lá no fundo Henrique Solta de novo Pro Éder Lima Vai pra finalização Calvin Pra fazer a defesa Vem o Lucas Gomes Vem o Magnus No contra-ataque Vem o camisa Quatro E você acompanhando Tudo no Sport Joinville Na CBFS TV Aperta a marcação Joinville Aperta o Éder Lima Bola ficou presa Vai ficando com ela O Lucas Gomes Chega o Renatinho Vai sobrando do outro lado Aparece o Lucas Gomes Cara a cara com o William Bola pro Ernesto Deivão Pra fazer a defesa Eu até falei O William Mas é o Deivão Que tá lá Olha aí de novo Tá autorizado Rodrigo Vai pra bola Acabou deixando Pro Dieguinho Ele vai pro chute Dei Vão pra fazer a defesa Francois Éder Lima Se esticando Pra fazer o corte Coloca na frente Pro Lucas Gomes Gol Do Magnus Lucas Gomes É o nome do craque Recebeu na frente Nem dominou Já chega batendo no giro Pra colocar no canto Do Deivão Pra colocar no canto do Deivão E fazer três Pro Magnus Um para o Joinville Drique Varine Drique Varine Faltando cinco e vinte e seis Pra terminar o jogo Belo gol né Do Lucas Gomes Uma cobrança de lateral Lá pela ala direita Ele antecipou né Se posicionou A frente do marcador Recebeu e já girando Chutou de primeira Pro fundo da rede Tá sem goleiro O Joinville Gol Do Magnus Pepita Camisa oitenta e oito Tem lei do ex No primeiro tempo Tem lei do ex No segundo tempo Drique Varine E um erro do Joinville É uma tentativa De jogar com o Deivão É Que entrou justamente Para isso né Pra jogar com os pés Acabou perdendo aqui Quatro a um Faltando cinco minutos Pra terminar o segundo tempo As emoções Da Copa do Brasil Se creem de dois mil e vinte e três Vem o Joinville com o Rony Volta pra ele Começa lá atrás Com o Rafinha Vai tentar de longe O Rafinha François na defesa Tentou de três dedos Agora o Rodrigo Mas coloca direto Pra fora Recebe do outro lado O Kevin João Silveira O Joinville tem pressa Defesa do François Vai pro chute Tá sem goleiro Não tá nem trocando o goleiro A equipe do Joinville Rafinha ainda na quadra Aí o Kevin Olha o replay Dessa jogada do Kevin Ela passou beijando a trave E dando tchau Vai se apresentando O fixo do Joinville De novo o Léo Pro Rony Vai pro chute Defesa Gança do François Mais uma bola Que vai buscar O camisa dois Do Magnus De novo o Joinville De novo o Léo Anjinho Traz pra linha de fundo Corta o François Caré da Lima Se joga Na bola o Rodrigo Lateral já cobrado Pelo Joinville Nem o Léo Acha o passe No Rafinha Levanta a cabeça O Rafinha Trabalha com o João Silveira Rony Erra Rodrigo Vai pro chute Tá sem goleiro Goleiro Do Magnus De novo o Rodrigo Sem goleiro Colocando pro fundo da rede Pra fazer o quinto do Magnus Não tem outra opção pro Joinville A não ser tentar Tudo que pode Pra tentar diminuir O estrago Tentar Buscar Vai lá E vem mais uma bola Do Magnus Gol Diego Mais uma bola Que trabalhava no goleiro Linho Joinville Ela sobra pro camisa 11 Que coloca pro fundo da rede Faz o sexto do Magnus No centro de eventos Karl Hansen Magnus tem seis Joinville tem um E abre mão do goleiro Linho E abre mão do goleiro Linho Agora o técnico Cassiano Klein De Drica Ivarini Agora não adianta mais Não vai conseguir O empate E como a gente falava O saldo de gol não conta Tanto faz Dá confiança pro time do Magnus Obviamente Que vai ter dois reforços No jogo de volta Mas a missão Do Joinville Continua sendo a mesma Vencer no tempo normal Pra forçar a prorrogação O técnico Cassiano Klein Tentou Confusão na quadra Éder Lima Ele E o João Me parece O clima ficou tenso Ficou quente Aí o Éder Lima E o Dieguinho Clima ficou tenso Ficou quente E esquentou Numa jogada Entre Já colocou direto Pra rua Éder Lima Já tá expulso E aí os dois Trocando Ofensas O Éder Lima Ia partindo Pra cima Agora do João É E aí Tem que ver O que foi dito Mas o Éder Lima Foi expulso O João Foi retirado De perto Também Não vi ainda Cartão pra ele Mas Alguma coisa Aconteceu ali Porque o Éder Lima Ia saindo Aqui né E acabou voltando Pra ir pra cima Do João O Éder Lima Que foi retirado Pelo André Siqueira Supervisor De futsal Do Jack Então o clima Esquentou né Esquentou bastante Aqui Aí o Mauro Sandri Tá indo lá Pra reclamar Com a arbitragem O Robson Tá mandando Ele sentar O João O João Aí o Rodrigo Com a bola Tem apenas Três jogadores Em quadra Porque fica Com um jogador A menos Por dois minutos Mas como Mas como não Teremos Dois minutos Até o final Do jogo O Joinville Terá Se não sair Nenhum gol Do Magnus Três jogadores Até o fim Da partida Aí o Ferro Chega a marcação Joga pra trás No one will go Tchau 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 Tchau